Fala galera, tô vindo com vocês, espero que sim. Gente, deixa eu contar uma super novidade pra vocês. Tô gravando até com o celular, porque eu preciso postar esse vídeo agora pra vocês. Hoje é sábado, dia 15 de abril... Alexa, que data é hoje? Hoje é sábado, 15 de abril de 2023. É, hoje é sábado mesmo, 15 de abril. Gente, eu tô na corrida pra ser embaixador da UDQ, pelo amor de Deus. Vocês sabem, eu já postei aqui na comunidade, mas caso alguém não tenha visto, eu tô postando vídeo aqui agora. Preciso muito da ajuda de vocês, muito mesmo. A decisão, eu tô entre os 5, na verdade foram 250 vídeos. E dos 250, passaram 10 pessoas. Das 10 pessoas, só eu fui o único garoto que passou. E dessas 10 pessoas, só passaram mais 5. E eu sou a única pessoa agora, preta, de cabelo crespo e o único garoto. Então, eu tô tentando representar, tô buscando oportunidade pra representar todos vocês, todos nós que estamos aqui produzindo conteúdo e nunca temos valor. E eu conto muito, gente, com a ajuda de vocês, de coração. Preciso muito da ajuda de vocês. É só vocês votarem. É o link que tá aqui. Vou deixar só dois links na bio, na descrição, na verdade. Que é o link do meu Instagram e o link da votação, tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês. E dá pra vocês votarem quantas vezes quiser. Depois que aparecer registrado, é só você atualizar a página e votar de novo. Meu nome tá ali, meu rostinho tá ali, minha carinha. Conto muito com a ajuda de vocês. Eu preciso muito da força de vocês agora. Vocês sabem que é o sonho, que é uma meta que eu busco há muito tempo, há muitos anos. Eu tô aqui produzindo conteúdo sobre cabelo desde que eu tenho 18. Agora eu fiz 23. E agora surgiu a oportunidade. Então, agora é a hora da gente mostrar a nossa força. E tentar, pelo menos, estar entre os três, tá ligado? Então, se eu estiver em terceiro lugar, eu já vou ficar muito feliz, muito grato. Conto muito com a ajuda de vocês. E o resultado sai segunda-feira. Então, hoje é sábado, tem sábado, domingo e até segunda pra votar. Peço muita ajuda de vocês. E é isso, gente. Espero poder voltar aqui. Agradecendo a todos vocês por estar, pelo menos, entre o Top 3. Agradeço a todos vocês, gente. Obrigado.